Meu Deus do céu, colegas, meu Deus do céu, olha, não tá sendo fácil pra nós que tem o coração do chipamento, porque assim, colegas, ontem já teve João Guilherme, Larissa Manoela, juntos na festa e tal, aliás, tem novidades sobre Jolares, se prepara que vai lá no próximo vídeo, vocês vão ficar tipo, what? E agora, Laís Bianchense Rezende, meu Deus, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com esse povo? Será que o romance está o quê? No ar? Será que o povo finalmente vai parar de ficar tretando, pegando todo mundo e vão casar? Porque eu sou emocionada, entendeu? Eu já penso no casamento, nos 40 cachorros rosa, nos filhos do rolê, eu já sou assim, meu Deus, Rezende, você será que dessa vez vai deixar de ser Rezende? O passador de rodo rosa geral e vai ser Rezende o boy de Laís Bianchense? Ai, meu Deus, gente, Manu tá comemorando, Manu não gosta nem de aparecer nos vídeos, colega, mas até a coleguinha tá comemorando, Manu, ela, gente, colega, gente, eu não tô acreditando. Eu tô tipo, Manu, o que que tá acontecendo? Eu sei que eu tô muito feliz, ignora minha cara, tá, gente, eu acordei agora, então, assim, ignorem, mas eu tinha que vir conversar com vocês. É o seguinte, galera, Rezende, abriu uma live de madrugada, ô povo, bem na hora que a tia Adri tá dormindo, gente, esse povo não deixa a tia Adri dormir, eu não tenho um minuto de paz. Eles não entendem que eles têm que dar conteúdo de qualidade de segunda a sexta em horário comercial das 9 às 18. Não, vai abrir a live de madrugada quando eu tô dormindo, mas graças a Deus, gente, tinha gente acordada, alguns Instagram de confoca estavam acordados, o pessoal do Spawn do Femos, que não é mais aquela conta, viu, gente, que expunha o povo, agora tem uma conta legal, acho que foi vendida, não sei. Mas, assim, tinha gente acordado pra gravar, porque eu estava dormindo, eu acordei de manhã com essa notícia e eu fiquei, tipo, porque, mano do céu, eu fiquei, e aí eu tentava assistir, eu não acreditava, viu, porque, gente do céu, era o nosso Lazende. Então, explicando pra vocês, Rezende abriu uma live de madrugada, gente, Rezende, estava muito bêbado, mas muito bêbado, até me surpreendi de ver o Rezende fazendo live bêbado, porque ele sempre falou que ele não gosta de aparecer bêbado, porque o público dele é mais infantil, né, e ele não quer dar esse exemplo. Eu acho que agora que talvez ele esteja tentando mudar o público, né, gente, fazendo mais vlogs, menos brincadeiras e tal, eu acho que talvez ele tenha falado, ah, dane-se, né, mas ele estava muito alcoolizado, gente, dá pra ver, assim, ele não conseguia formar uma palavra, uma frase, nada, gente, o boy estava muito alcoolizado. E aí ele abriu a live com o Laís Bianchese, gente, e aí eles estavam cantando, tipo, karaokê, sabe, cantando várias músicas, Laís cantando várias músicas, e Rezende tentando ficar com ela, a live inteira, gente, ele agarrava ela e tentava beijar ela, teve uma hora que deu beijo sim, gente, que ele pegou, virou o rosto dela, eles deram um beijo, assim, tipo, selinha, né, mas assim, gente, vocês vão ver, a pegação da live, Rezende foi com tudo pra cima de Laís, gente, com tudo, e aquela coisa, né, a bebida entra, a verdade sai, então o que a gente pode tirar de conclusão dessa live? Eles já se pegaram, gente, tá óbvio que eles já ficaram, entendeu, tá óbvio que já rolou uma salivinha rosa, porque pro Rezende chegar assim nela, é porque já ficou, já teve alguma coisa. Eles vão ter alguma coisa séria, gente, eu não sei, mas que já ficaram, já ficaram, e vocês vão ver a cena, gente, é tipo, mano, é inacreditável, velho, eu tipo muito, Lazende, eu acho que os dois precisam se olhar, precisam falar, cara, é de China, entendeu, Bora trocar uma salivinha rosa, ser feliz, entendeu, bora se pegar todo mundo, porque é isso, gente, entendeu, conteúdo de qualidade pra gente, da FB Rosa, vou jogar pra vocês, gente, alguns trechos da live, só que eu vou jogar sem som, por quê? Porque eles cantaram a live inteira, tinha música a live inteira, e eu não posso pôr música no YouTube, senão o YouTube caga a rosa na minha cabeça, né, gente, pô, nem isso os coleguinha pensam, ao invés de abrir uma live só se pegando mesmo, só trocando uma saliva rosa, fazendo a língua girar no rolê, eles botam música na live, será que eles não pensam, pô, se a gente botar música, se a Tia Adri não vai poder postar a live completa, porque tem música, e aí vai cagar na cabeça da FB Rosa, então vamos abrir uma live bêbados, se pegando, mas sem música, não, os coleguinhas não pensam em mim nessas horas, mas tudo bem é nóis, então eu vou jogar pra vocês alguns momentos sem som, tá, gente, mas assim, vocês não perdem muito com som, só um sonho eles cantando mesmo, música e tal, só teve uma hora que o Rezende virou pra Laís, falou, ah, vai lá com seus contatinhos, ficou com ciúmes dela, mas fora isso, não teve muita conversa não, gente, é eles cantando e tentando o Rezende pegar a Laís, vou jogar pra vocês e comentar aí, se vocês xipam, se vocês xipam, eu tô muito empolgada, xoga! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto